Daniel, vamos tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Quais são os procedimentos para tirar o visto norte-americano? E bem-vindo ao cartão de visita. Agradeço a oportunidade de vocês. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Primeiro, existem diversos tipos de vistos. A pessoa primeiro precisa saber o que ela quer. Ela quer ir para os Estados Unidos de uma forma temporária, ela quer ir a turismo, ela quer ir a negócios, ela quer para morar. Ela quer só investir nos Estados Unidos, ela quer ganhar dinheiro com algum tipo de investimento nos Estados Unidos. Ela precisa primeiro ter esse painel definido na cabeça dela e nos planos de ação dela. Primeiro caminho que ela deve fazer, consultar alguém que tenha conhecimento técnico e profissional para poder orientá-la qual é o melhor visto, qual é o melhor caminho e quais são os documentos necessários para ela chegar naquele objetivo que ela busca. Eu vou até aproveitar porque hoje em dia tem muita gente buscando oportunidade nos Estados Unidos. Sim, não só lá. É o que a gente percebe, não é? É que tem essa característica de país de primeiro mundo. Então, muita gente busca construir a sua vida nos Estados Unidos. Certo. Como a pessoa deve proceder nesse caso específico? Primeiro, se ela quer ir morar nos Estados Unidos, ela tem que analisar alguns outros fatores. A gente precisa pensar em algumas situações. Primeiro, o perfil dela. Ele é um empreendedor? Ele tem uma empresa no Brasil? A gente abre um leque de vistos para quem tem empresa. Não, ele não tem empresa no Brasil. Acontece muito conosco de funcionários públicos, né? Ou aquele jeitinho que acontece sempre no Brasil de contratar pessoas através de PJ para uma redução tributária. Então, ele não tem uma empresa com funcionários, ele não tem um faturamento, venda de mercadorias. Ele é um prestador de serviços. Isso já exclui alguns outros tipos de vistos. Mas pode ser que ele tenha uma cidadania de um outro país que tenha tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos, por exemplo. Então, já se encaixaria num visto Edoi. Então, já se encaixaria num visto Edoi.